Apesar do Supremo Tribunal Federal ter determinado a soltura de dois aliados de Jair Bolsonaro, membros do colegiado afirmam que não vão afrouxar as investigações contra o ex-presidente. A avaliação de integrantes da corte é que a revogação das prisões de Silvinei Vasques e Felipe Martins se deve ao fato de as detenções que ocorriam em caráter preventivo não terem mais fundamento. A leitura entre os ministros é que a situação de Bolsonaro segue a mesma no STF e que o risco de prisão ainda não está descartado, principalmente no caso que apura suposta tentativa de golpe de Estado. Vamos começar repercutindo, sempre lembrando que no site Conjur, consultor jurídico, site Conjur, consultor jurídico, publiquei ontem um artigo em que faço análise técnica completa do caso das joias, recentemente julgado pelo Tribunal de Contas da União como integrando o acervo privado do presidente que o recebe. Está lá o artigo no Conjur. Vamos começar girando os comentários com Diego Tavares. Inclusive, recomendo seu artigo, viu, Capês? Um artigo sucinto que abordou de forma muito técnica e muito abrangente esse caso das joias que gerou tantas controvérsias aí no mundo jurídico e também na sociedade de modo geral. Mas, Capês, eu tenho um certo incômodo com esse tipo de declaração partindo do Supremo Tribunal Federal com todo o respeito que essa instituição merece. investigação não é para ser aliviada ou para ser arrochada ou, enfim, não tem que ter nenhum grau da cadência de uma investigação, da cadência de um julgamento. Ela tem que ocorrer como diz a lei e de forma igual para todos. Isso é um princípio jurídico, inclusive. Então, me incomoda muito esse fato de que, em certos casos, principalmente quando são casos que têm repercussão política, haja essa espetacularização. Eu acho que isso é algo que o Supremo Tribunal Federal, enquanto instituição, deveria combater e não fomentar. Porque isso, no seio da sociedade, considerando a complexidade das nuances do direito, acaba dando aso para aquele tipo de, enfim, de discurso de perseguição política, aquele tipo de discurso de politização do judiciário, de ativismo judicial. E nada disso colabora para um dos pilares da nossa democracia e também um dos principais pontos que chama a atenção no caso dos investidores externos, quando eles pretendem colocar o seu dinheiro aqui no nosso país, que é a questão da segurança jurídica. Então, a investigação contra Jair Bolsonaro, ela não tem que ser mais frouxa ou mais dura. Ela tem que ser como determina a lei e ponto final. É só isso que nós, como sociedade, esperamos. Que haja um julgamento justo, haja uma investigação imparcial e justa. Caso se constate que o ex-presidente praticou algum crime, que ele enfrente a pena correspondente. Caso se constate que o ex-presidente não praticou crime algum, que ele receba a sua liberdade, que ele receba, enfim, a liberação do seu CPF, do seu nome, acerca de todos esses processos. Nada mais, nada menos do que isso. Meu querido Emerson, a gente não sabe exatamente o que foi dito, mas essa expressão, que o Supremo não vai aliviar as investigações, o Poder Judiciário, pela inércia, ele deveria investigar ou aguardar, como última instância, principalmente o Supremo, a proteção constitucional, né? As garantias constitucionais, em vez de sair à frente investigando, principalmente quem não está mais em cargo de foro privilegiado. Queria te ouvir. Pois bem, Capês. Esse protagonismo exacerbado por conta da Suprema Corte, a mais alta instituição do Judiciário dentro do país, com o qual nós temos enorme respeito, tem trazido um destoamento muito significativo para a sociedade, principalmente aqueles atores que estão envolvidos diretamente com os julgamentos. Como você disse, é a última instância, ela deve aguardar. A provocação deve ser vinda de baixo para cima e não na contramão de direção, como nós temos visto ultimamente. E muito me preocupo, como você disse, você fez um trabalho técnico muito brilhante, do qual sucinto, como disse o Diego, e fantástico. Só que hoje eu não sei qual é essa conotação técnica, com todo o respeito que me permite, Capês. Porque teoria e prática hoje, no mundo jurídico, elas estão em vetores totalmente diferentes. Cada qual está em um norte, apesar de estarem inseridas dentro do mesmo contexto. E isso causa um problema muito grave, até de interpretação, porque nós somos operadores de direito. Porque o que parece é que depende do lado moral da régua em que você está. Se você está de um lado, a lei. Se você estiver do outro, o rigor da lei. Isso preocupa, isso salta aos olhos. As instituições fiscalizatórias deveriam tentar chegar no denominador comum. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é um avanço também demasiado por conta do judiciário. E essas decisões têm trazido um percalço muito ruim, muito preocupante, que parece que o protagonismo do judiciário tem tomado lado e direção, que é extremamente nocivo isso para uma sociedade. E nós vemos pessoas, não vamos entrar no mérito aqui, que talvez tentem se manifestar e podem ser interpretadas de uma maneira. Outras pessoas cometem delitos e podem ser interpretadas de outras maneiras. Totalmente às avessas da moral razoável que nós temos hoje no país. Isso é preocupante. Como eu disse, a própria instituição OB e o legislativo, principalmente, essa inércia do legislativo, talvez tenha proporcionado isso, estimulado e pegar um gosto por essas razões e por esses fatos dos quais nós estamos vivendo e não sabemos quando irá parar. Depende do lado que você esteja. Guilherme Mendes, como você vê toda essa questão envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? Parece que se tornou uma pauta única Jair Bolsonaro em nosso país. Eu imagino que não, Capês. Acho que tudo está seguindo a sua normalidade. O Supremo Tribunal Federal faz o papel dele, da mesma maneira que o ex-presidente apresenta a sua defesa e vem sendo absolvido numa série de acusações que ele vem sofrendo, da mesma maneira que foi condenado em outras. Veja, se criou também uma ideia de que o Supremo Tribunal Federal talvez estivesse contra o ex-presidente? O que, de acordo com o que a gente lê essa matéria, não guarda correlação, porque se fosse para, de fato, ter algum tipo de perseguição ou algum tipo de atuação diferente em relação a ele do que em qualquer outro investigado réu, os aliados não seriam soltos. Se eles foram soltos por um motivo jurídico, qual seja, não havia mais necessidade da prisão temporária, mostra-se tão somente que a lei está sendo cumprida. Se houvesse os requisitos formais, permaneceriam presos. Cessaram os requisitos, são soltos. Independentemente se são aliados, se são inimigos, a gente tem que desmistificar e acabar um pouco com essa ideia de que o judiciário exerce um papel político, de que existe predileção ou perseguição a um ou outro agente. Nós vimos isso no passado. E se, de fato, os mecanismos que foram utilizados para a obtenção de delações num passado não muito distante fossem utilizados agora, talvez esses dois aliados não estivessem soltos. Talvez permanecessem presos até delatar. Esse foi o modus operandi que a gente viu na República de Curitiba e que, graças ao bom Deus e ao bom senso jurídico, foram extirpados do mundo jurídico brasileiro. Agora, o que a gente vê é exatamente a lei sendo aplicada como deve ser aplicada. Espero que, como o Diego bem falou, ao final de cada processo, a verdade se revele. Se houver cometimento de crime pelo ex-presidente ou por qualquer uma das pessoas que o cerca, que sejam condenados. Se não houver, que eles sigam a sua vida na sua normalidade, como cidadãos comuns, como eu, você e qualquer um que está aqui nos assistindo. É que parece que ficaram presos quase um ano, né? E qual o problema? Se os requisitos da temporada estavam ali, eles têm que ficar presos até mais. Não vejo problema nenhum. Eu não quero crer que um juiz vai prender uma pessoa que, por acaso, não delatou, não houve nenhuma produção de prova em contrário, nem contra ela mesma, nem contra ninguém, simplesmente por um sadismo. Eu acredito piamente no Poder Judiciário. Eu acho que essas pessoas, de fato, estavam presas porque havia ali algum tipo de operecimento de provas ou tumulto processual, algo que prejudicasse a instrução. Não havendo mais, são soltas. Não há problema algum. Prisão temporária, Capês, como você bem colocou, é uma das causas de maior encarceramento no Brasil. Nós temos aí, você outro dia trouxe o dado, eu não sei se é 30% ou 40% dos presos no Brasil, são presos temporários. Será que todos eles merecem estar presos? Será que, de fato, eles têm ali todos os elementos caracterizadores da decretação da prisão temporária? Acho que não. Mas quando a gente fala aí do caso de prisão supostamente política, ficar um ano na cadeia é um problema? Na verdade, eu não vejo. Você entende normal o André do Raip, com duas condenações de 33 anos cada uma, em duas instâncias, ser solto numa penada? Procurado pela Interpol? É a mesma régua de medida que nós temos? São opiniões diferentes. O Guilherme Mendes, veja bem, vamos respeitar as opiniões, o Guilherme Mendes entende que uma prisão preventiva... Eu falei temporária preventiva. Mesmo, é preventiva, é preventiva. Prisão provisória, que é gênero do qual a preventiva e a temporária são espécies. A prisão preventiva por um ano, mesmo sem culpa formada, seria uma coisa normal, cada um tem a sua opinião aqui e tem que ser respeitada. Meu querido Diogo da Luz. Não conheço o processo, até porque onde sei, grande parte dele corre em sigilo, então não posso falar especificamente. Mas eu entendo que, se há indício de crime, ele tem que ser investigado. E se for confirmado o crime, tem que haver a denúncia e a abertura do processo. Mas o que eu realmente sonho é com o tempo em que juízes de todas as instâncias falem apenas no processo e em nenhum outro lugar. Muito bem. Nós temos... O pessoal está pedindo, quem que tiver interesse, é claro, vamos colocar só os dois artigos, o site é consultor jurídico, quem tiver interesse pode ler. Então, essa é sobre a questão, é a discussão sobre o rascuio da minuta do decreto do golpe, é um nada jurídico. Foi em 21 de março deste ano. É o primeiro artigo no site Conjur. E o segundo, nós vamos comentar, inclusive, eu vou fazendo subtópicos para ficar muito didático, que os presentes personalíssimos integram o patrimônio do presidente. Ele pode vender, não vender, e assim por diante. Muito bem.